Vai recebendo aí, vai levantando e anda, e quando eu falo, levanta e anda, ele está falando de posição. Deixa eu te falar uma coisa, cutuca teu irmão aí e fala para ele assim, você não está sozinho, você não está sozinho. Pedro espremeu um pouquinho, e começou a ouvir um barulho, capítulo 3. Mas, eu estou começando a pegar fogo aqui em cima, eu sou igual o carro álcool, dia de frio, fica tranquilo que daqui a pouco eu vou engrenar aqui. Eu vou engrenar, eu estou engrenando. Ei, Pedro guarda a tua espada. Agaracé, namaraçúria de canto. Ei, que evangelho é esse fraquinho, hein? Quero que a gente ensine, quero que a gente fale bonito, boa oratória. Ei, 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 ai, 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 ai. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Quando o Espírito Santo vem, as tuas pernas começam a formigar. Começa a subir um calorzinho assim. Você começa a entrar no quarto, olhar para a tua esposa, para a tua família. Você começa a olhar assim para aquele camarada que está te dando trabalho, aquele filho. Eita Jesus, sobe um formigamento no rosto e Pedro estava valente. Pedro, aquele que mata pela espada, morre pela espada. Pedrão começou a falar de Jesus. Deus, três mil almas. Não adianta ensinar. Não adianta falar que tem que ensinar. Que tem que conhecer. Você sabe o que eu vejo aqui? Tem muita gente que sabe o que fazer. Mas não faz aquilo que deve fazer. Eu vou abrir um parênteses aqui. Quarta-feira, eu ia subir aqui em cima desse altar. Muitos conhecem a minha vida aqui, porque eu não sou homem de ter cortina. E nem ficar atrás das cortinas nos bastidores. Eu disse, Deus, eu vou naquele lugar lá. Eu vou sair de lá. Eu não vou mais no culto da roça. Eu não piso lá, não ando lá, não subo lá. O que está aqui no coração, está aqui no coração. Regina, Esther, os irmãos Ivanilson. Mas ó, vou sair dali. Está ficando muito pesado esse negócio para mim. Escuta só. Saí dali para cá, vou fechar o parênteses. Cheguei bem aqui. Eu estou subindo. Isso aqui é para quem crê, não é para qualquer um, não. Eu senti um vento puxando as minhas pernas. Eu comecei a ficar incomodado aqui em cima. Eu disse, ai, 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 ai. O que está acontecendo comigo? É muitas portas abertas nesse lugar aqui para mim, meu Deus. O Espírito Santo falou para mim assim. O que é que tu está fazendo, menino? Porventura, não sou eu que te adornei. Não sou eu que te tirei da morte. Não sou eu que tenho te vestido. Não sou eu que cuido da tua casa. Não sou eu que cuidei dos cânceres na tua esposa. Não sou eu que gerei na tua vida. Não sou eu que te dei dois milagres. Não sou eu que tenho levado o prato, a fruta, a verdura, a comida. Ei, tu não é de tu mesmo. Vou fechar parênteses. Parênteses. Escuta. O que vai mudar a sua vida, não é o quanto você entende do Evangelho. Daqui a pouco eu deixo aí. Estou só recarregando as baterias. Estou já encerrando. O que vai mudar a tua vida, sabe o que é? É você praticar o Evangelho. Você precisa praticar. Pedro começou a pregar. Arrependei-vos. 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 Ei. Sabe o que eu acho lindo? É que no texto, capítulo 3 para 4. Quando João e Pedro estão juntos. Ei. Pedro diz assim o texto, ó. E estendeu as mãos direita para aquele coxo. Deixa eu te falar uma coisa. Você que está me ouvindo aí pela internet. Não te preocupa não, tá? Jesus, ele falou assim. Eu sou o caminho, a verdade. Eu sou a porta. Eu sou o pão. Eu sou a vida. Eu sou o bom pastor. Você não está sozinho. Não joga fora não, pastor. Cuida. Coloca azeite e vinho. Tem só um tintinho assim de paciência. Tem paciência com teu irmão. Tem paciência com tua irmã. Tem paciência com teu pastor. Tem paciência com teu patrão. Tem paciência na tua casa com teu marido, com tua esposa. Está começando a ficar bom. Levaram João e Pedro para o Sinédrio. Começaram a espancar discípulo. Aí quanto mais espancava, era igual mulher de malandro. Mais eles queriam ficar perto. E espancava discípulo dali. E espancava discípulo da colar. E batia. E açoitava. E apareceu depois. Capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Um tal de Gamaliel. Os fariseus se reuniram com os escribas. E trouxeram um tal de Gamaliel. Gamaliel era homem renomado. Gamaliel era bom pastor. Gamaliel. Ele prestava conta do dízimo da oferta da igreja. Gamaliel dava cesta básica. Gamaliel era venerável. Pela comunidade judaica. Mas Gamaliel virou para os céus e disse assim. Escuta. Se esse negócio aí for de Deus. Ele vai prosperar. Se esse negócio for dos homens. Ele vai findar. Pega eles. Manda pegar Tomé. Manda pegar Pedro. Manda pegar João. Manda pegar Felipe. Manda pegar André. Manda pegar Dídimo. Manda pegar Judas. Não o escariote. Mas o filho de Ezebedeu. Leva lá para a masmorra. E açoita. E açoita. E açoita. E dá chicote. E dá chicote. E bate. E bate. E espanca. Eu não sei como é que tu entrou aqui. Mas eu quero te falar uma coisa nessa noite. Esse espancamento bem aí. Essa opressão bem aí. Essa falência bem aí. Essas pessoas que tu está achando que quer tomar teu lugar. Fica tranquilo. Porque isso aí vai passar. Porque é para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu tenho uma coisa para te falar agora. Capítulo 5 de Atos. Apareceu um diácono. Não foi o presbítero. Não foi o pastor. E os diáconos daquela época. Eles serviam. Os diáconos daquela época. Eles doavam. Eles davam. Eles oravam. Eles tiravam a roupa. Eles faziam tudo pela igreja. E aí de repente. Esse diácono teve um nome. O nome dele era Estevão. E no capítulo 5 vai falar que Estevão era cheio da fé. Cheio do Espírito Santo. Porque para você estar na presença dele. Você tem que estar cheio. 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 No capítulo 6. Estevão é feito margem. Tem pessoas que Jesus tira do caminho. A gente nem sente. A gente só fica procurando. Eu estou sentindo a presença dele aqui. A gente só fica procurando. Cadê a Pamela? Cadê o Wagner? Cadê o Claudinei? Cadê os irmãos? Cadê a Poliana? Cadê a irmã Denise? A irmã Fabiana? Cadê o pastor Zé Carlos? E aí Jesus está trabalhando. O Espírito Santo está trabalhando. Jesus está fazendo uma obra. Agועou покупá-los. Agora. Cadê o Senhor.